salve tecladistas pessoal vou mostrar pra vocês aqui a demonstração do teclado pra vocês né tem noção aí do que é possível fazer editando nas configurações de ritmo de timbres aqui do ctx 3000 tá legal eu vou deixar em volume alto pra vocês também conseguirem analisar aí e espero que possa aí vocês né pelo vídeo possa conseguir passar pra vocês o volume a qualidade de som é confesso que aqui pessoalmente é bastante alto né aqui em casa ocupa bastante espaço assim quase da casa todo o som fica bem alto tá e chegou alguma parte incomodada de tão alto que ea potência qualidade de som da caixa beleza pessoal então eu vou iniciar aqui são eu vou colocar somente duas demonstrações dele porque ele tem três mas para não tomar muito tempo aqui do vídeo né vocês conseguem ver o a demonstração 2 no site da cássio tá eu vou deixar eu sempre deixo aqui no link aqui na descrição do vídeo do do link da página do ctx 3000 então vocês podem ver clicar lá dá um play lá para ouvir a demonstração toda tá beleza aí vocês podem conferir aí analisar né só uma palinha né assim uma demonstração do teclado nem pra ver o que pode ser feito mas é claro que pode ser feito muito mais né depende da do tecladista que encostar no teclado né tá bom pessoal então vou dar um play aqui ó vai iniciar a primeira música depois ela passa automaticamente para a terceira música vou pular dois para vocês verem na no site da casa e aí aí e aí e aí e aí e aí Música 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 Vou pular aqui o número 2 e vamos para o 3. Música 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 É isso galera, qualquer dúvida aí manda no comentário. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu.